Igreja amada, te prepares, porque breve eu venho te buscar Já estou balançando a figueira, e muitos frutos fora vou lançar Quando estiveres nas bodas do cordeiro, com meu Jesus a mesa te assentares E aquele belo hino de vitória, a igreja alegremente irás cantar Quando estiveres nas bodas do cordeiro, com meu Jesus a mesa te assentares Quando estiveres nas bodas do cordeiro, com meu Deus a mesa te assentares Tchau, tchau.